Aprenda a tocar uma música que marcou gerações com acordes facinho, ó Fá sustenido menor Mi maior Si com nona E Ré maior Aí depois na hora do refrão nós vamos usar Lá maior Ré maior E Mi menor Tudo vai ficar assim, ó Começando com Fá sustenido menor Sai do Atena, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Será que podes contar? É uma sequência, ó Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Viro bem Minha bênção será sobre ti Refrão Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que me enviou O que ele é tu Te abençoarei Legenda por Sônia Ruberti